O Zé Mallorque, te dá pra o que eu te dou O Zé Mallorque, te dá pra o que eu te dou O Zé Mallorque O Zé Mallorque O Zé Mallorque, te dá pra o que eu te dou O Zé Mallorque, te dá pra o que eu te dou O Zé Mallorque O Zé Mallorque O Zé Mallorque O Zé Mallorque, te dá pra o que eu te dou O Zé Mallorque, te dá pra o que eu te dou O Zé Mallorque, te dá pra o que eu te dou O Zé Mallorque, te dá pra o que eu te dou O Zé Mallorque, te dá pra o que eu te dou O Zé Mallorque, te dá pra o que eu te dou O Zé Mallorque, te dá pra o que eu te dou